Atenção, atenção! Pela primeira vez em Angola, a Tondinha e Irmãos Limitada apresentam Circo Móvel Ucraniano, Chapito em 3D Com os melhores acrobatas ucranianos, sob o lema, mais vale ver uma vez do que ouvir mil vezes Levamos para si, educação, cultura e diversão Apoios, Ministério da Cultura, Ministério da Comunicação Social, Governo da Província de Ruanda Tondinha e Irmãos Limitada, viva a vida com paz e muita diversão Brevemente